Em tempos de vacinação contra a Covid-19, vale a pena chegar de madrugada, enfrentar uma fila e encarar o frio em Anápolis. Frio com direito a casacos e luvas pra ver se ameniza um pouco. A semana começou com 12 graus por aqui. Mesmo quem gosta da temperatura baixa sofre um pouco. Às vezes é bom, né? Assim, um friozinho pra você comer, pra você dormir, mas... Na fila de espera, não. Na fila de espera, não. Até o cafezinho vendido há 20 anos no mesmo ponto parece ter tido mais procura nos últimos dias. O dia que tá mais frio, vende. Pra aquecer. É, pra aquecer. Mas tá bom, tá bom de venda, graças a Deus. O frio deve continuar nos próximos dias. Mas aquele mais intenso, como sentimos no fim do mês passado, esse não tem previsão. Os números foram históricos. Há pelo menos 21 anos, Goiás não registrava temperaturas tão baixas. Em Jataí, os termômetros apontaram menos um grau. Algo que não acontecia desde os anos 1980. Culpa da massa de ar polar, que veio do sul do Brasil e atingiu em cheio a região centro-oeste. A boa notícia, pelo menos pra quem não gosta do friozinho, é que a massa de ar polar não deve voltar por aqui, pelo menos até o fim do mês. Até o dia 21, nós não temos previsão de retorno de massa de ar tão intensa, pra nossa região aqui, falo região centro-oeste. Mas pode acontecer, ter novamente mais pro final de julho e início de agosto. Isso pode acontecer, a entrada de uma massa de ar fria novamente. No entanto, não se espera com tanta intensidade como foi essa. As temperaturas em julho devem se manter entre 14 e 30 graus em Goiânia. Um pouco mais quente na região norte, como Porangatu, onde a variação deve ser entre 17 a mínima e 30 graus a máxima. Já em Jataí, na região sudoeste, a mais fria do estado, a mínima vai ficar em torno dos 10 graus e a máxima dos 27. Mas tem outros números que os goianos também devem estar atentos. O da umidade relativa do ar, que está em torno dos 25%, o que já é um alerta. A umidade vai ficar baixa, principalmente essa semana. Vamos estar aí no estado de atenção, chega aí 19 graus, desculpa, 19%, 15%. Então, temos aí essa condição para essa semana ser uma semana bastante seca. Com essas condições aí, pode chegar até menos de 15%. Então, vamos lá.